Recentemente eu assisti Everybody's Everything, que é o documentário da Netflix sobre a vida do Lil Peep e bom, pra quem é velho aqui no canal sabe que eu sou muito fã do cara e hoje eu vou dar cinco motivos pra vocês, pra vocês assistirem esse documentário de verdade é um documentário que eu gostei muito de assistir e vai esclarecer muito a cabeça das pessoas sobre muitos assuntos e eu quero revolucionar a música, como é que ele soa na noite em que ele foi nascido ele me olhou com esses grandes olhos ele era como um pequeno peito eu não posso fazer eu comecei há 7 ou 8 meses atrás eu não sou muito músico profissional, eu estou bom a falar com um microfone Salve, salve rapaziada, beleza? Sejam todos bem vindos a mais um vídeo bom, aproveitando esse clima de quarentena, infelizmente a gente tem que fazer esse esforço coletivo, né, pra um bem maior não é fácil ficar em casa, obviamente, muita gente fica entediada e aqui eu vou usar esse canal de vez em quando pra indicar algumas coisas que ou eu li, ou eu assisti, ou eu, enfim, eu escutei e que, bom, vou passar pra vocês pra tornar essa quarentena mais tranquila e é sempre bom lembrar pra vocês ficarem em casa quanto mais a gente ficar em casa, melhor vai ser pra superar esse vírus o primeiro motivo e o mais óbvio é pra você conhecer um pouco mais da figura do Lil Peep quem que era o cantor, quem que era a pessoa que tava por trás do cantor são várias questões que envolvem depressão, exclusão, enfim, frustrações que vão fazer o Gustavar, que é o nome do Lil Peep, se tornar Lil Peep e tal então é muito importante pra vocês conhecerem quem era a figura o segundo motivo é pra entender o gênero que o Lil Peep cantava bom, muitas pessoas têm dificuldade de definir o gênero aqui eu vou definir ele como o Emo Trap, mas ele é muito mais complexo que isso basicamente ele é, bom, bem literal ele junta o Trap, que é uma vertente do Hip Hop, do Rap com o Emo, que foi muito popular ali nos anos 2000 com bandas como Green Day, Fallout Boy, enfim o gênero consiste na junção dessas duas estruturas e a temática também é muito parecida são letras, na maioria das vezes, muito sobre tristeza, sobre frustrações e tal então pra quem gosta do Emo e pra quem gosta de Trap, assim, é um prato cheio o terceiro motivo é pra você entender porque que o Lil Peep era tão genial para pra pensar, um moleque que não teve base nenhuma musical assim, ele não fez nenhuma escola de música, não fez nenhum curso simplesmente se trancou no quarto dele, começou a compor algumas coisas juntou dois gêneros que ele gostava muito que era o Trap, que tava muito em ascensão naquela época e o Emo, Green Day, Blink-182, esses dois estilos diferentes juntou e começou a fazer música sem pretensão nenhuma e é por isso que eu digo que ele é tão genial é um cara que criou praticamente, ele se tornou expoente de um gênero simplesmente sem intenção alguma, ele só fazia alguns beats, rabiscava algumas letras e postava no SoundCloud, explodiu, tendo um milhão de fãs pelo mundo e tal então o terceiro motivo é pra você entender porque que o Lil Peep era tão fora da curva o quarto motivo, e aqui é uma dica geral pra todo mundo que gosta de Trap quer ser um Trapper, ou quer ser um Rapper, ou enfim, quer ser um músico no geral é pra você entender como a fama, ela pode ser nociva em muitos casos o Lil Peep sofria de depressão, ansiedade e diversos outros problemas psicológicos muito por conta da vida inteira dele, que não foi fácil então quando ele começou a se tornar famoso, a pressão do público em si pela produção musical, por sempre estar produzindo, o assédio dos fãs e principalmente aqueles amigos que sempre se aproximam quando dinheiro chega, quando fama chega o Lil Peep sempre foi muito rodeado desse tipo de pessoa pessoa que é sanguessuga, que só quer se aproveitar essa pressão do ambiente externo, e principalmente pra uma pessoa que sofre de depressão e ansiedade não é o ambiente mais saudável do mundo, então um conselho pra você que quer seguir esse caminho sempre esteja rodeado de pessoas que querem seu bem de pessoas que cuidem do externo pra você não sofrer tanto essa pressão direta, né porque enfim, pra uma pessoa que é saudável mentalmente, ele é difícil você imagina pra quem tem problemas psicológicos e o quinto e último motivo que você deve assistir Everybody's Everything é um assunto que eu bato direto aqui no canal que é o problema das drogas no meio do rap e do trap quando eu fiz a biografia do Russ, ele é um cara que critica muito isso e eu concordo muito com ele eu fiz um vídeo específico sobre o problema das drogas dentro do trap que foi quando eu falei do Mac Miller, que faleceu, do próprio Lil Peep dentro do trap existe uma glorificação das drogas então sempre nas letras é muito legal usar linha, é sempre muito legal usar Xanax, cocaína, esse tipo de coisa e cria uma vanglorização que você se torna uma pessoa muito legal, cara que você é tipo o trapper, o rockstar, que usa esse tipo de coisa quando na verdade só traz coisa ruim e esse documentário vai mostrar exatamente isso o Lil Peep, ele chegou a um ponto na carreira dele que os próprios fãs davam droga pra ele no show, davam pequenos presentes e dentro desses presentes muitas vezes tinha drogas às vezes tinha coisa de LSD, tinha cocaína, bala, doce, lim, então assim ele começou a usar muito mais por conta disso e bom, basicamente as pessoas que fizeram isso mataram o próprio ídolo delas, entendeu? então é sério, esse é um problema bizarro, isso é um problema muito sério que a gente tem dentro do trap que é essa vanglorização de uso às drogas que, bom, nunca foi, nunca vai ser uma coisa boa mas é isso que eu tinha pra trazer pra vocês bom, eu recomendo de verdade que vocês assistam Everybody's Ever Team pra entender todo o universo, assim, o que eu fiz foi um mini resumo foram pequenos tópicos que eu destaquei no documentário pra poder trazer pra vocês é muito mais profundo que isso, você vai entender muito mais da vida do Lil Peep muito mais das pessoas que estavam ao redor dele dentro do grupo de amigos tópicos sempre tem alguém que se preocupa mais e tal então de verdade, assistam esse documentário, depois voltem aqui e comentem porque eu quero ver opiniões diferentes, eu quero ver o que vocês acharam do Lil Peep ele é um cara que dentro do meio dele era gênio, era um cara que, enfim foi refém de muita coisa que aconteceu durante a vida dele e é muito triste o final do desfecho, né, tudo que aconteceu mas é importante pra gente pegar isso como lição tá certo? bom, eu vou ficando por aqui, como eu disse, se você achou esse documentário não esquece de comentar aqui embaixo, porque eu adoro ver a opinião dos outros e debater se você também quiser indicar alguma coisa pra eu assistir pra quem sabe virar um tema de vídeo aqui por favor, sinta-se livre, como eu disse, nesse tempo de quarentena que a gente tem que tem que ficar em casa, tem que se cuidar, enfim, cuidar dos outros pensar nesse... criar esse pensamento social, né, no próximo não esquece de comentar aqui embaixo que eu vou adorar ver, escutar, ler, enfim pra trazer conteúdo mais aqui pra vocês não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo sempre que você puder, tá certo? vejo você no próximo vídeo, valeu e falou!